A questão toda é que nós estamos num tempo que se usa o nome de Cristo, mas não se ama Cristo, não se ama os seus ensinos. Na verdade, usurpam o nome dele, defraudam a palavra, estão brincando com a palavra de Deus. Criaram clubes e formas de cultuar totalmente contrário ao que Cristo disse. Apocalipse, quando você lê o Apocalipse, a primeira coisa que Exuá fala é conheço as tuas obras. E ele não fica fazendo média com ninguém, ele escancara o que está em pró e o que é contra. Tenho, porém, contra ti. Ele não vai fazer média com você, meu irmão. O problema é que nós estamos numa geração que passa mal com a verdade. Cuidado, o filho bastardo não aceita repreensão, mas filho que é filho, aceita ser corrigido, doutrinado. Amém? Quando Deus falar pra você que você precisa mudar, não fica revoltadinho, não. Quando Deus falar pra você que você tem que largar o pecado, não fica revoltadinho com Deus, não. Ah, mas Deus está expondo o meu pecado, é pra te salvar, rapaz. Deixa de ser ingrato. Deus está tendo misericórdia na tua vida e você está de xilique. Deus te ama e não tem prazer de te lançar no inferno. E é por isso que ele está falando, cria vergonha na sua cara, vai ser crente, vai ser homem de Deus. Pode ficar revoltado com a verdade. E eu gosto de Cristo por esse seguinte ponto. Olha um Cristo que ele fala na lata. Ele não procura agradar pessoas. E ele fala até na cara de Pedro, pra trás de mim, satanás. Significa o quê? Não é porque Pedro é meu amigo, que eu não vou falar a minha dúzia de verdade na cara dele. Lucas 13. Vamos lá. Lucas capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Yeshua a respeito dos galileus, cujo sangue e pilatos misturavam com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pega aqui. Pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus? Porque, por terem padecido essas coisas, não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram? Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependeres... Vírgula. Todos. Todos. Igualmente. Perecereis. Alguns homens pecaram e sofreram punições. Mas esses não são os únicos que estão pecando ou pecaram. Toda nação precisava de um arrependimento nacional. E que a Shua está nos ensinando é o seguinte. Olha para os seus pecados. Para os seus próprios pecados. Por que você falar do pecado dos outros não resolve o seu problema. Qual é a questão? Moral da história? Todo mundo precisa se arrepender. E é interessante olhar para nós e vermos onde estão os pecados. O ponto central é como que um povo vai olhar para si próprio, se examinar, se o povo vive uma ignorância bíblica terrível. Porque aqueles judeus ali, falar para eles se arrependerem, conhecedores da palavra, ficaria mais fácil você saber que é idolatria, que é uma lascívia. Mas nós vivemos num tempo que tem muita igreja. Muita. Cada esquina abre-se uma igreja. É. A pergunta que eu faço é, será que todo esse povo está destruído sobre o caminho da fé? Só que a moral da história é o seguinte. O povo que não conhece o caminho de Deus vai perecer porque está em pecado. E pecado de ignorância é pecado. Sabia disso? Não importa se você não sabia. Se você está em pecado, perecerá no teu pecado. Está na Bíblia, meu irmão. Na Torá já fala do pecado de ignorância. Você não sabia não? Ah, você não sabia. Adulto iradultro, sabendo ou não. Mentiroso é mentiroso, sabendo ou não. Por isso que você tem que instruir para sair do erro. Por isso que você tem que se instruir para sair do erro. Então, o ponto central é que, primeiro, Yeshua falou assim, se vocês todos não se arrepender, vai todo mundo para o mesmo lugar. É isso que ele está falando. Agora, como que o povo vai se arrepender se o povo não conhece a palavra? E quando aparece alguém que quer ensinar a palavra, o povo fica brabo? O povo revoltado com a palavra de Deus? Amados, o texto é enfático. Se todos não se arrependerem, vão perecer. E aqui está o ponto. Cadê a graça aí que você pode continuar pecando? Me mostra aí, meu irmão. Essa graça que você pode viver no pecado e mesmo assim ser salvo, só nas mentes que acreditam em ficção. Porque, bíblicamente, meu filho, você tem que aceitar, vai ter que engolir. Adúltero não entra no reino de Deus. Mentiroso não entra no reino de Deus. Fornicários não entram no reino de Deus. Idólatras não herdarão no reino de Deus. Não tem como fugir dessa verdade. É isso que eu não entendo nesse povo. Segue a Cristo, mas obedece o culpado que está falando, o que o pastor está falando. Mas o que o mestre fala, o povo não segue. Se você diz que é um autêntico cristão, você deveria saber, pelo menos, o que Cristo ensinou. Se você diz que é messiânico, sei lá, católico, cristão, não importa. Se você tem uma bíblia e não conhece ela, negligência é tua. Deveria saber o que Cristo ensina, porque você se declara cristão. Como que você segue alguém que você não sabe os seus ensinos? Vamos acordar, irmãos, e quanto há tempo. Se você diz que é cristão e não conhece os ensinos de Exu, você é negligente. Você precisa conhecer o evangelho. E o evangelho não está na igreja, o evangelho está na bíblia. É ela que diz o que você tem que fazer. Não é padre, rabino, pastor ou papa. É ela que vai dizer o que você tem que fazer. É ela que vai te instruir no caminho da salvação. É a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. E Cristo está falando aqui, olha, que eles não pecaram mais do que os outros, não. Se todos não se arrependeram, vai tudo para o buraco. É isso que Cristo falou. É simples. E o que é arrependimento? Pergunta para alguém. Por aí, em alguns lugares. O que é que se arrepender? Defina a palavra arrependimento. 80% não vai saber, gente. Eu fico com pena do povo. Você entra dentro de uma igreja e tem de tudo. Tem coreografia. Tem samba tocando. Pagode. É, é. Campanha. Derrubando as muralhas de Jericó. Um pastor com uma maretra na mão. E uma pilha de tijolo. Ele... Plá. O povo rodando duas horas. Toca o corinho. O povo roda daqui, roda dali, roda dali, roda daqui. Quer fazer? Cada um faz o que quer. Mas eu estou falando que um povo sem conhecimento da palavra vai perecer. Nessa época aqui que a Bíblia foi escrita, eu podia dizer que os maiores culpados eram os que têm conhecimento e não passavam. Porque a Bíblia era reservada para poucas pessoas. É. Nem todos tinham uma versão da Bíblia. Nem todos tinham uma versão da Bíblia. A Bíblia só tinha dentro da sinagoga. Ou pessoas com dinheiro para ter. Se alguém quisesse ouvir a Bíblia, tinha que ir dentro da sinagoga todos os sábados. Hoje você tem mais de uma versão dentro da sua casa. Se você não ler, eu estou falando e assumo o que eu digo. Você é negligente.